Olá, olá, sois lindos, seus lindos, esse ano mais um vídeo pra vocês. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir você se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Hoje, a pedido de um amigo, muito querido, o King of Games. Beijo pra você, quem quiser, quem puder, se inscrever no canal dele. Super recomendo, é uma pessoa muito boa. Faz vlogs legais aí, uns vídeos legais. Vlog não, vídeos legais. Se quiserem, né, se inscrever. Tenho também da Yasmin Santos Oficial. É Yasmin com Y-A-S-M-Y-N-Oficial, Santos Oficial, desculpa, tá? Yasmin dela é diferente, vou deixar aqui na tela pra vocês que é diferente. Então, se inscreva no canal dela também, tá bom? Do King e da Yasmin Santos Oficial. E ele pediu pra mim ensinar como colocar a capa miniatura no vídeo dele, tá? Então, ele não sabe, então, com certeza deve ter outras pessoas que não sabem. Então, eu vou ensinar pra vocês passo a passo. Eu espero que, do fundo do coração, que vocês aprendam, consigam fazer direitinho. E eu vou tentar ensinar, tá bom? Vamos lá. Se tiver dúvida, tem aqui no Instagram, me chame no Instagram. Eu refaço pra vocês, ensino passo a passo, tá bom? Beijo, vamos pra explicação aqui, tá bom? Tchau! Então, gente, a gente vai aqui, ó, pro YouTube Estúdio, tá? Vocês vão lá no PreStory. Falta errado, né? PreStory. E faz, abaixam esse aqui, tá? Aí você clicando nele. Tá? Vamos lá. Passo a passo. Aqui, ó. Passo a passo. Tá aqui, né? Vou tirar alguns dados aqui, que, lógico, é meu pessoal, né? Enfim. Eu não coloquei capa miniatura. Eu fiz na minha live. Tem live todos os dias. Convoco todos vocês a irem lá nas minhas lives, tá? E eu sempre vou dar uma olhadinha lá na comunidade também, tá? Às vezes, quando eu faço, eu dou uma explicação, falo que aconteceu algo. Enfim, mas sempre faço, tá? Aí, ó, esse vídeo aqui que tá trancado, tá? Eu vou fazendo um trancado, tá? Eu vou aqui, ó, apertar nele, tá? Vou apertar nessa canetinha aqui, ó. Deixa eu botar minha mãozinha aqui. Ao contrário. Só tá bem descarregada, né? Gente, isso. Aqui, ó. Na canetinha. Gente, eu tô toda... Toda torta aqui. Apertou na canetinha? Vou de novo na canetinha, tá? De novo nela. Abriu essa aba aqui, tá vendo, ó? Tá vendo? Minha unha tá horrível. Desculpa, mas tá horrível. Vou clicar aqui, ó. Miniatura personalizada. Eu já personalizei lá no PixArt, tá, gente? Lá no PixArt, pra quem não sabe, né? Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui, pra vocês verem como é que faz, tá? A capa miniatura. Vou clicar a minha arte que eu já fiz. Ah lá, deu certinho, tá? Aí vocês podem ajustar, tá? Ó, ó. Ajustar. Se quiser ir mais pra um lado, vai pro outro, tá? Deu até uma... Sobrou até aqui, ó. Que eu fiz menos, tá vendo? Aí se você quiser refazer, mas eu não vou refazer não. Tá ótimo. Tá? Esse é um vídeo novo que eu vou colocar em breve. Pronto. Foi, tá? Aí, ó, tá privado direitinho, tá? E é isso, gente. Aí você aperta o salvar, tá? Porque senão não vai. Pronto. Foi. Tá aí, voilá. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Deixe o comentário de onde vocês são. Obrigada de novos inscritos. Bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe essa dica pra me ajudar cada vez mais. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. E se tiver dúvida, me chama lá no Instagram. Tá? Que eu vou ajudar com certeza a todos vocês. Beijo e luz a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.